Isso é a nova geração da putaria barulhando tudo Entre becos e viela É a nova geração da putaria que comanda, tá bom? Reage amor, reage com o sete belo É a nova geração da putaria E aí, Faldepona? Mais um lançamento, cachorro? Doze do singa rolando é o esprega Doze do singa rolando é o roça A Marcone rolando é o esprega A Marcone rolando é o roça Já que tu gosta do roça A roça você tá na minha perafa Já que tu gosta do roça A roça você tá na minha perafa Já que tu gosta do roça A roça você tá na minha perafa Uma chapadão de maconha botou apelido nela E foi assim que os piranha comeram a cinderela Então vai, sarrando a tradeira 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 Já que tu gosta do roça A roça você tá na minha perafa Já que tu gosta do roça A roça você tá na minha perafa Reage amor Reage com o sete belo É a nova geração Da putaria Poporopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Com a chapadão de maconha botou apelido nela E foi assim que os piranha comeram a cinderela E foi assim que os piranha comeram a cinderela E foi o Detona? Mais um lançamento, cachorro?